2 horas, 15 minutos e a gente segue por aqui com o Tarde.com nesta terça-feira que é dia da internet segura. Você tem algum cuidado com a sua segurança e a da sua família na internet ou nunca parou pra pensar nisso? Tem ali o antivírus no seu computador, no seu celular ou você nunca pensou nisso? Conta aqui ó, 999-960-74. Então é o Safer Internet Day, no original ali do inglês. A data comemorativa foi criada pela organização europeia InSafe e tem como objetivo mostrar aos usuários da web quais são os perigos que existem nesse ambiente. Além das formas como a gente pode evitar esses perigos. No Brasil a campanha é encabeçada pelos centros de internet segura, comitês do dia da internet segura e outros apoiadores, dentre eles a Graciele Torres que está desde 2009 nesta campanha e está aqui com a gente também, ela que é consultora, palestrante, especialista em segurança digital corporativa e segurança digital infantil. Bem-vinda, Graciele. Obrigada, Cássia. Boa tarde aos ouvintes. Prazer ter você aqui com a gente. Então, pra gente render logo o nosso papo, falando do dia da internet segura, um dos principais alvos e mais fáceis na internet é o público infantil, né? Verdade. E aí, quais as dicas mais importantes que a gente pode ter pra proteger uma criança na internet? Quais as preocupações que os pais devem ter? Como ajudar ali pra criança ficar segura no ambiente virtual? Cássia, a principal dica de segurança, ela não tem nada a ver com aplicativo, com configuração e nada disso. A principal dica é a presença dos pais no acompanhamento das crianças na utilização da tecnologia e da internet. Estabelecendo limites e deveres, né? Porque a criança, por exemplo, quando ela vai criar uma rede social, é preciso que os pais delimitem isso dentro de casa, que todos os aplicativos e redes sociais que a criança for criar um perfil, ele tem que ser comunicado primeiro aos pais. Até porque existe uma idade mínima, que é a idade de 13 anos, pra que uma criança possa ter um perfil na internet. Então, não pode deixar a criança saindo, criando perfil em qualquer lugar, sem conhecimento dos pais. E a rede social é um foco muito grande de problema de segurança infantil. Por quê? Porque a maioria das crianças não tem a maturidade pra entrar na rede social e fazer a configuração adequada de segurança, fazer a seleção da audiência, que a gente chama, né? Que é o público pro qual ela está publicando aquelas informações. Então, não deixar fotos abertas, informações abertas nos perfis. E os pais têm que estar ali junto acompanhando. Eu vejo um perigo hoje, por exemplo, no TikTok, muitas meninas de 10, de 8 anos fazendo essas dancinhas sensuais. Isso é um prato cheio para pedofilia, né? Com certeza. Não só esses vídeos, como também as fotos. Fotos que muitas vezes até os próprios pais publicam, né? Com uma certa dose de ingenuidade. Fotos de crianças ou até de bebês tomando banho, sem roupinha, e coloca aquela foto, por exemplo, numa foto de capa do Facebook, aquela foto é pública. Então, aquela foto, os pais têm que ter a consciência de que qualquer foto que esteja pública nas redes sociais, ela pode ir parar num banco de imagens de pedófilos. Então, tem que ter muito cuidado com essas informações. Então, vamos lá, né? Pra gente encerrar o assunto aqui, para o público infantil, porque a gente ainda tem outros públicos aqui, os cuidados que os pais devem ter, tanto com essas postagens nas redes sociais, no uso do celular. Olha, uma coisa muito importante que os pais têm que pensar hoje em dia, aliás, muitos pais me perguntam, será que eu devo falar sobre sexo virtual com os meus filhos? Olha, deve sim, especialmente com as meninas. Por quê? O envio de nudes, especialmente pelo WhatsApp, se tornou muito comum. E isso tem causado um problema seríssimo de exposição de crianças e de adolescentes. E uma vez que essa foto é enviada, é praticamente impossível recuperar, ou voltar, ou reparar esse dano psicológico à criança. Então, você precisa, sim, conversar, né? Sobre sexo virtual e sobre o envio desses nudes, porque uma criança, uma adolescente, num momento de confiança no relacionamento, que envia essa foto e depois termina o relacionamento, essa foto pode virar um problema de... Como é que fala? Fugiu a palavra aqui. De pornografia de vingança contra as crianças e os adolescentes. E até mesmo...